Música Alô galera, sejam bem-vindos aí a mais um encontro da Ode Química do Proenem. Meu nome é Luiz Cláudio e vou dar continuidade aí com vocês em reações orgânicas, né? E pra falar de reações orgânicas, a primeira coisa que a gente vai falar são as reações orgânicas de adição. Bom, pra falar das reações orgânicas de uma maneira geral, em primeiro lugar é preciso que nós entendamos quais são os tipos de mecanismos existentes para as reações orgânicas. E pra isso, nós vamos observar aqui os tipos de cisões que vão existir. Cisões significam quebras, os tipos de quebras que vão existir numa molécula química. Por exemplo, nós temos a cisão homolítica. Homo significa igual, então cisão é a quebra por igual. Cisão homolítica é uma quebra de maneira igual nas moléculas, onde não existe excesso de elétrons nem para um lado, nem para o outro. Os átomos dividem nas ligações e vai um elétron para cada lado. Por exemplo, imagina a ligação entre XY, essa ligação convalente aqui, compartilhando dois elétrons. Ora, se a quebra é por igual, o que nós vamos fazer? Nós vamos quebrar aqui no meio, então vai ficar X com pontinho e Y com pontinho. Esse pontinho significa radical. Esse X não tem carga. Ele não tem excesso de carga nem positiva e não tem excesso de carga nem negativa. O que existe é um equilíbrio. Logo, você formou radicais que são bastante reativos e esses radicais são denominados radicais livres. Então, formação de radicais livres. Tanto X quanto Y são radicais livres. Por quê? Porque a cisão foi homolítica. Além da cisão homolítica, nós temos também as cisões heterolíticas. De novo, cisões quebra, heterolíticas, hétero, diferente, é quebra, diferente. Nesse caso, imagina a mesma ligação XY, só que agora a quebra não se deu de forma igual. Não ficou um elétron para cada átomo, não. O Y aqui, por exemplo, ele ficou com os dois elétrons. E o X ficou sem nenhum elétron que estava compartilhando essa ligação. Ora, se a quebra foi diferente e o X perdeu o elétron que originalmente ele tinha, o que isso significa? Significa que o X vai adquirir uma carga positiva. O X adquire uma carga positiva e o Y adquire uma carga negativa, já que ele está com excesso de elétrons. Vamos pensar agora nessas três possibilidades. Na formação de radicais livres através de uma cisão homolítica. Na formação de eletrófilo e nucleófilo através de uma cisão heterolítica. Consequentemente, nas reações orgânicas, nós vamos ter três tipos de mecanismos. Um mecanismo que é via radical livre. Quando é que vai ser um mecanismo via radical livre? Quando o radical livre atacar a molécula orgânica numa reação. A cisão, desculpe, o mecanismo, ele pode ser de forma eletrofílica. Quando é que vai ser de forma eletrofílica? Quando o X mais, o cátion, atacar a molécula orgânica. Ou pode ser nucleófilo. Quando? Quando o Y menos, ou seja, o ânion, atacar a molécula orgânica. Vamos entender os nomes? Radicais livres você já entendeu. Radicais livres não há formação de cargas, e sim de radicais que são bastante reativos. Daí o primeiro mecanismo via radicais livres. Agora, aqui eu formi um composto com carga positiva. Me ajuda. Quem é positivo gosta de quê? Perfeito. Quem é positivo gosta de negativo. Se quem é positivo gosta de negativo, negativo, qual é o nome da partícula subatômica do átomo que tem carga negativa? Isso, elétron. Então, ó, quem é positivo gosta de coisa negativa, gosta de elétron. Daí o nome, eletrófilo. Filo, atração, eletro, atração por elétron. Por isso que quem tem carga positiva é o eletrófilo. Vai atacar de forma eletrofílica a molécula em busca de elétrons. Ora, do contrário, ó, quem é negativo, negativo gosta de positivo. Qual é o nome da carga positiva do átomo? Perfeito. O nome dessa carga chama-se próton. O nome dessa partícula, perdão, chama-se próton. Me ajuda. O próton está onde? Está no núcleo ou está na eletrosfera? Isso aí. O próton está no núcleo. Se o próton está no núcleo, esse cara que está negativo, ele vai atacar o núcleo, que tem carga o quê? Positiva. Se ele vai atacar o núcleo, ele gosta do núcleo. Filo, atração, nucleófilo, atração pelo núcleo do átomo. Perfeito? Então, está lá. Três mecanismos, via radicais livres, via eletrofílica e via nucleofílica. Quando é que o mecanismo é via radical livre? Quando o radical livre ataca. Quando é que o mecanismo é via eletrofílica? Quando o eletrófilo ataca. E quando é que o mecanismo é via nucleofílica? Quando o nucleófilo ataca. Perfeito? Vamos lá, então, começar o nosso estudo de reações orgânicas. Primeiro tópico, reações de adição a alcenos e alcinos. As adições a alcenos e alcinos, peraí, o que o alceno tem? Isso aí. O alceno tem uma insaturação, uma dupla ligação entre carbonos. E o alcino, o que o alcino tem? Perfeito. Uma tripla ligação entre carbonos. O que vai acontecer? Quando você fizer uma hidrogenação, traduzindo, quando você reagir um alceno ou um alcino com a molécula do hidrogênio, com o H2, o que vai ocorrer é quebra dessa ligação pi. Repare, você tem uma adsorção dos hidrogênios na hidrogenação catalítica. Olha o nome da reação, hidrogenação catalítica. Hidrogenação, você vai jogar o que na molécula? Isso, hidrogênio, catalítica, na presença de um catalisador. Essas reações só ocorrem quando em cima da setinha, lá da reação química, você tiver a presença de um catalisador. E quais são os principais catalisadores utilizados na hidrogenação catalítica? Ora, os catalisadores dessa reação podem ser o níquel, a platina ou o paládio. Ao invés de nós falarmos que se eu tiver um hidrogênio, reagir com alceno vai dar um alcano. Hidrogênio reagiu com alceno, se for parcial vai dar um alceno. Se for total vai dar um alcano. Fica ruim para você gravar isso, não é para gravar nada. É para você entender o que acontece. Bom, vamos analisar aqui alguns exemplos. Olha só, eu tenho aqui a molécula do eteno. E se é a molécula do eteno, o que caracteriza o eteno? Isso, o que caracteriza o eteno é essa insaturação entre os carbonos, essa dupla ligação. Legal. Então, se eu vou fazer a hidrogenação catalítica do eteno, o que vai ter que aparecer em cima da seta? Se o nome é hidrogenação catalítica. Isso aí, vai ter que aparecer o catalisador, que pode ser o quê? Níquel, platina ou paládio, em cima da seta, ok? Aí, olha só que maneiro. Eu vou fazer a hidrogenação, vou quebrar a ligação π, que é a ligação mais fraca dessa ligação aqui. Quando eu quebro a ligação π, a gente vai ficar de um lado CH₂ e do outro CH₂. Como o carbono tem que fazer quatro ligações, está faltando um hidrogênio para cada lado. E não tem dois hidrogênios aqui para entrar? Então, desses dois hidrogênios, um entra no primeiro carbono e o outro entra no segundo carbono. Você hidrogenou a molécula do alceno, formando um alcano. Tudo bem? Mais um exemplo. Eu tenho aqui o propeno. Se eu tenho o propeno, de novo, é um alceno. Dupla ligação. Quebra a dupla ligação. Aí, repara, dois átomos de hidrogênio para entrar. Vai entrar um hidrogênio nesse carbono e vai entrar um hidrogênio nesse carbono aqui. Você vai fazer uma hidrogenação catalítica do propeno. Então, você formou o propano. Mais um. E agora, peraí, Luiz. Agora, o que a gente tem aqui é o quê? Um alceno. No alceno, eu tenho duas ligações π. Perfeito? Ora, eu tinha aqui um mol de hidrogênio. Um mol do hidrogênio quebrou uma ligação π e entrou um hidrogênio para cada lado. O que eu tinha aqui? Um mol do hidrogênio. Um mol do hidrogênio quebra uma ligação π. Vai entrar um hidrogênio para cada carbono. Perfeito. Aqui, eu também tenho um mol. Um mol não é o suficiente para romper as duas ligações π existentes aqui. Um mol só rompe uma. Se era uma tripla e você rompeu uma, ficou uma dupla ligação. Então, ficou CH dupla CCH3. Ficando CH dupla CCH3, o que vai acontecer? Não tem que entrar dois hidrogênios? Vai entrar um hidrogênio nesse carbono aqui. Então, esse carbono que era CH vai ficar CH2. E vai entrar um hidrogênio nesse carbono aqui. O carbono que era C vai virar CH. Olha lá. CH2 dupla CH CH3. Só quebrei a ligação π e coloquei um hidrogênio para cada carbono onde estava faltando a ligação. Ok? Repara. Um mol de gás hidrogênio rompe uma ligação π. Ora, se eu quero romper as duas ligações π existentes na molécula do propeno, ao invés de eu adicionar um mol, quantos mols eu vou adicionar? Perfeito. Eu vou adicionar dois mols. Então, adicionando dois mols aqui. Se eu tenho duas ligações π, quebro as duas ligações π. Repara. Quando eu quebrei, o que aconteceu? Ficou CH simples, CCH3. Ora, se ficou só CH, quantas ligações vão estar faltando aqui? Vão estar faltando duas ligações. Vai entrar dois hidrogênios nesse carbono para completar as quatro ligações. E vão entrar dois hidrogênios nesse carbono também para completar as quatro ligações. Então, nós fizemos a hidrogenação catalítica. Resumindo, quebra π, bota um hidrogênio para cada lado. Se tiverem duas π e dois mols, você quebra as duas π e bota dois hidrogênios para cada lado. Tudo bem? Vamos dar continuidade. Nós vamos falar agora da halogenação. Ora, galera, um macetezinho aí para você saber qual é o mecanismo da reação. Todas as adições a alcenos e alcinos são adições eletrofílicas. Ou seja, a quebra que ocorre é uma quebra heterolítica. Tá ok? E o primeiro ataque é do eletrófilo. Então, adição alcenos e alcinos, mecanismo, adição eletrofílica. Tem uma exceção, que é quando a gente adicionar HBr a um alceno. Mas aí a gente vai falar lá na frente. Por enquanto, a gente vai generalizar. Toda a adição alcenos e alcinos são adições eletrofílicas. Esse é o mecanismo da reação. Até porque, se na prova perguntar para você qual é o mecanismo da reação e você chutar, você tem 33,33% de acertar chutando. Por quê? Ou o mecanismo é via radical livre, ou o mecanismo é via eletrofílica, ou o mecanismo é via nucleofílica. E aí eu já estou falando para vocês, qualquer adição alcenos e alcinos são adições eletrofílicas. Tem exceção? Tem. Daqui a pouco a gente vai falar dela. Por enquanto, generaliza. Adição alcenos e alcinos, adição eletrofílica. Agora vamos lá. O que significa o termo halogenação? Perfeito. Halogenação é colocar halogênio na molécula. Me ajuda. Lá na hidrogenação, o que foi que você colocou? Isso. Você quebrou a ligação pi e colocou hidrogênio. Na halogenação, você vai quebrar a ligação pi e vai colocar o quê? Vai colocar halogênio na sua molécula aonde você rompeu a ligação pi. Tudo bem? Bom, ao invés de ficar gravando, gravando, alceno mais x2 dá um derivado de halogenado vicinal. Alceno mais 4 mols de x2 dá um derivado tetralogenado vicinal geminado. Esquece isso. Não grava, não. Você vai ter que entender como é que essa reação ocorre. Tá ok? Se eu estou falando de halogenação, é óbvio que x corresponde a um elemento da família 7A. E os principais elementos que fazem reações de halogenação da família 7A são cloro, bromo, iodo e flúor. Tá ok? Vamos dar continuidade aqui, ó. Por exemplo, peguei lá, ó, o eteno tem ligação pi, rompi a ligação pi e coloquei um hidrogênio para cada lado. Quando eu coloquei um hidrogênio para cada lado, eu coloquei dois... Desculpe, hidrogênio não. Coloquei dois cloros na minha molécula. Um cloro para cada lado. E quando eu coloquei um cloro para cada lado, aonde eu rompi a ligação pi, olha que maneiro. Eu fiquei com um composto com quantos halogênios? Isso mesmo, com dois. Então, é um composto de halogenado, porque ele tem dois halogênios. Agora, esses halogênios estão no mesmo carbono ou eles estão vizinhos? Ou seja, um cloro está no mesmo carbono do outro ou um cloro está no carbono vizinho ao outro? Isso aí, está no carbono vizinho. Então, isso aqui é um derivado de halogenado, porque tem dois halogênios, e o nome dele é de halogenado vicinal, porque eles são vizinhos. Está ok? Vamos ver o exemplo de baixo para ver se está ok mesmo. Eu peguei aqui um alceno. Peguei um alceno e aqui eu tenho um halogênio. O halogênio qual é? A molécula do bromo. Se tem ligação pi, rompe a ligação pi. Legal. CH2, CH, CH3. Quando eu quebrei a pi, ficou faltando uma ligação em CH2 e ficou faltando uma ligação em CH. Então, o que vai acontecer? Vai entrar um bromo em CH2 e vai entrar um bromo em CH. Logo, você novamente formou um derivado de halogenado vicinal. Tudo bem? Olha para o último exemplo agora. Lembra? Eu tenho um mol de halogênio. Logo, eu quebrei uma ligação pi. Eu tenho um mol de halogênio. Logo, eu quebrei uma ligação pi. Aqui, eu tenho dois mols de halogênio. E se eu tenho dois mols de halogênio, eu vou romper duas ligações pi. E quando eu rompo duas ligações pi, o CH vai ficar faltando, vão ficar faltando nele duas ligações. E o C? Também vão ficar faltando duas ligações. Multiplica comigo. Duas vezes dois. Quatro. Você tem no total quatro átomos de cloro. Então, onde estão faltando duas, vão entrar dois. E aonde estão faltando as outras duas, vão entrar mais dois. você formou aqui, um derivado conta um, dois, três, quatro. Tetrahalogenado. Você tem halogênio no carbono vizinho, daí eu falar que o derivado é tetrahalogenado vicinal. E você tem carbono, desculpe, você tem halogênio no mesmo carbono. Se está no mesmo carbono, eles estão geminados. Então, esse derivado aqui recebe o nome de derivado tetrahalogenado, vicinal e geminado. Vicinal porque tem halogênio em carbonos vizinhos e geminado porque tem halogênios no mesmo carbono. Tranquilo? Facinho até aí? Beleza? Vamos para uma outra reação. Já vimos hidrogenação catalítica e já vimos halogenação. E como eu estou fazendo adição aos senos e aos sinos, eu não posso esquecer que esses mecanismos são via eletrofílica. Tudo bem? Vamos lá. Agora, nós vamos para uma próxima etapa de aula que vai ser ainda continuando reações de adição a parte 2 e a gente se fala num próximo encontro. Um grande abraço para vocês e até a próxima. Tchau, tchau. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti